E aí galera do youtube, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal Aves e Roedores E o vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês onde eu pego o meu capim Aqui está uma plantação de capim, como vocês podem ver, tem bastante capim Eu estou aqui dentro de um matagal, onde tem bastante capim, aqui perto de uma caixeira Vocês podem ver, perto de uma caixeira Olha aqui, tem bastante capim ali na frente, está cheio Aqui é uns expressões Onde é a água as plantas Aqui tem mais perto de uma caixeira Aqui é uma plantação de uma caixeira Aqui está cheio de capim galera Capim, perto de bananeira Ali tem uma cabaninha Vocês podem ver Ali pé de cana E aqui mais capim É repleto de capim galera Aqui tem bastante capim Ali tem pé de mamoeiro Ali tem outro Ali é a extensão que vocês podem ver O fio que passa para lá Que vai ligar a bomba E hoje eu vou mostrar para vocês Aqui onde é que eu tiro os meus capim Aqui também tem uma plantação Não é só daqui de casa Não é só da horta de pai Mas sim das minhas tias Mas sim das minhas tias Meus tias E dos colegas aqui vizinhos Que tem essa plantação É tudo colado Tipo um chão aqui, outro ali Outro aqui E assim vai Mas eu tiro sempre ali O meu capim Onde é a plantação do meu pai Olha lá Olha aqui foi o que eu já tirei Nesse saco Já está o capim Que eu vou levar para casa Aqui estão os Tomatos que eu achei ali Deixa eu passar aqui para o outro lado Para vocês verem aqui como é Aqui foi eles que já arrancaram Os donos mesmo Ali ó Tem mais É o que mais tem a plantação É de capim É É É o capim Elefante Que chama aqui na região Olha o que mais planta O que é mais plantado aqui na Minha região É esse capim aí Capim elefante E é isso Eu queria só mostrar para vocês A plantação Onde é que eu Vim tirar aqui meus Capim E quem gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Comenta aí embaixo O que vocês acharam Do vídeo É E é isso Até o próximo vídeo E tchau tchau E. E E E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho